Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui, isso aqui, novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, vou gravar com essa Locus aqui, que acabou de chegar no passe de batalha. Vocês sabem que eu amo jogar de sniper. Então, let's bora jogar com ela, fazer vários kickscopes. Eu quero ver se ela vai estar diferente ou não. Então, se bora, deixa aquele like pra ajudar o Guiton. E quem quiser comprar um checkpoint mais barato pra zerar uma roleta, um toolbox ou um passe, chama lá no WhatsApp, que a gente desenrola bem facinho. Então, bora pro vídeo, bora aquele gameplay sem enrolação aqui. Eu vou colocar, mano, Contra Todos. Contra Todos é bom, né? Vou jogar uns Contra Todos e vou botar na FireRange, que eu curto muito. FireRange é meu mapa? Vou botar um Contra Todos na FireRange e depois na Kill House. Vamos ver o que que dá. Então, bora, deixa o like e compartilha esse vídeo. Vamos ver se essa Locus tá diferente ou não. Eu acho que, como é de passe, normal skin app não vai estar diferente. Mas o Código inovando, né? Depois que trouxe a Calaca 47, eu não sei mais de nada. Então, bora conferir. Rapazé, enquanto isso, deixa esse like aí que você não deu. Compartilha o vídeo pra geral. Vamos tentar bater 800 likes. 800 likes pra faltar pouquinho pra mil, pra gente sonhar com mil likes aí. Se puder dessa moral pro Guitão, eu te agradeço. E tamo junto. Bora sempre continuar fazendo esse conteúdo. Dia de passe é sempre assim corrido, rapazé. Sempre zero, trago a arma do level 50, level 40. Eu não vou trazer a do level 40 dessa vez, mano. Porque a do level 40 tinha que ser a Locus. E não esse HG40, que na minha opinião não vale um vídeo, tá, rapaziada? Então, bora aqui procurando partida. Chama. Temos... Aparentemente só contra a bot. Mas pra dar aqui, que escope, não importa se é bot ou play. O importante é que a mira tá afiada e vamos ver. Tá aqui a Locus, rapaziada. Vamos aqui. Eita. Caralho, a mira de ferro dela é quadrada, velho. Vamos ver isso. Mano, que louco. Nossa, que negócio estranho. Quadrada. What the fuck? Será que é roubado isso aqui? Acho que não, né? É, mas a skin... Simplona pra Locus, mas é Locus, né? Eu amo Locus. Pera aqui, ó. Cadê? Eu quero dar um kickscope em você. Cadê? Cadê, ó. A gente trouxe a dois play. Nossa, eu não tô querendo que eu ia matar. Aí é foda. Bora, Guitones. Vai, Guitero. Tu não é pela 1. Hum, morri. Morri nas costas, né, pai? Nossa, errei. E isso. Acho que eu mostro que eu tô aqui. Ó, kick. É assim que dá kick, ó. Mirou. Vai, ó. Tchau. Quê? Ah, pai. Às vezes eu acerto, né? Às vezes eu miro. Tem uma bala pra uma morte, ó. Aprende como é que faz, ó. Ai, pai. Jogo muito. Jogo carrega do drop, ó. Nem esperava por isso. Aí, tomei, ó. Aí, eu tomei do fúria, ó. Vamos pegar o Ivi. Bora. Ó, tem cara aqui, ó. Vai tomar o kick do Guitão, ó. Hum, apertei o botão errado. Bora, 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 bora. Cadê, cadê, cadê? Bora, 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 bora. Percarou o cara. Cara, adora jogar Free Fall. Free Fall, ajuda muito, tá? Ó. Ai. Entrou a perlaão. Ah, filhão. Vamos ver. Vamos ver. Vou carregar aqui, ó. Vamos aí. O negão tá... O negão tá atrás de mim. Tu é, Gitson, não? Que estranho, né? O negão tá atrás de mim, Gitteira. Porra, bora. Nossa, que capa! Ó, olha isso aqui, ó. Paz, ó. Puxa a milha e vai, ó. Aprendi isso, ó. Ah, jogo muito, ó. Ó, no escopio. Tem kick, né, pai? Aqui, ó. Ó. Tchau. Reloadio. Cinco aquizinha básica. Vamos lá, vamos matar o cara aqui, ó. Vai faltar quatro agora. Que isso, Gitteira? Que isso, Gitteira? Já fui mais apelão, Gitteira. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Tô vindo alguém. Escuta uma arma mítica. Escuta um burguês. Aqui. Bora, bora, bora. Esse aqui é da Uvaradonis. Escuta um cara aqui, ó. Na cara. Reload. Bora, tem um cara aqui, ó. Nossa. Ó o Haki puxando. Ó o Haki puxando, clã. Ó o Haki, ó. Se isso aqui não é Haki, mentiu. Que que é isso? Rapaziada, vou jogar outro contra todos. Porque esse aqui foi muito rápido. Deu pra brincar um pouquinho. Aí, ó o Haki puxando, ó. Eita, preula. Rapaziada, estranho na mira de ferro quadradona. Eu achei estranho. Diferente, cara. Diferente. Eu tô acostumado a minha Lox. Eu não vou mentir, cara. A Lox Cosmos ainda é muito mais bonita que essa. Mas. Interessante, interessante, rapaziada. Não é a... Ó, melhor arma de todos. Mas, interessante. Vamos procurar outra partida aqui. Ganha o primeiro aí. O GDS Pro, negão aí. Bora. Jogou um outro contra todos. Vou tentar cair no Kill House agora. Kill House rapidinho. Vai dar um vídeo legal, né, rapaziada? Não assiste não. Kill House. Olha que house. É, rapaziada. Vou curtir, mano. É bom que é passe, né? É passe que todo mundo vai ter. Vai curtir. Então, é isso, tá, rapaziada? Se você não deixou o like, deixa o like aí, tá? E deixa nos comentários se você gostou dela ou não vendo o vídeo. Se você já pegou. E tá tudo certo. Então, beleza. Cortar esse cabelo, né, rapaziada? Grandão. Ó, vem que eu vendo aqui no vídeo. Pô, eu não acho a partida. Tá Freud e Godoy. Então, bora. Agora, procurar alguma partida. Procurando aquela partida marotinha. Na Kill House, mano. A guiteira de Lox vai acabar com a partida, né? Vai cair outros bots. Então, não, né? Tomara que cai play. Eu quero uma partida full play, rapaziada. Vai dar uns kicks com... Mano, eu adoro a Lox, mano. E tá aí, ó. Por enquanto vai ser sua bot, mas depois começa a cair gente. Depois que eu queria a partida. Tu viu? Igual a última. Caiu sua bot, mas depois veio o geral. Pra eu dar uma olhada aqui, ó. Olha, ó. Olha o guiteira pelão, ó. Isso aqui. Que isso? Isso aqui. Que isso? Isso aqui. Ó. Ó, ó, ó. Ó o embute puxando. Ó a prova do embute, ó. Que isso? Ó embute o quê? É, esse dedinho aqui, rapaz. Tô jogando sem as luvinhas, tá? Porque a luvinha tá bugando mais ainda o display do iPad. Acredita, hein? Acredito se quiser. Olha, meu ping tá 90, mano. Tô jogando lagado, mas bora o que tem pra hoje. Bora. Começar matando um aqui, ó. Eita. Ó, aí. Ó, Ted. Toma, rapaz. Qual foi, porra? Aí, só play agora já, ó. Tá vendo? O embute puxando. Eita. Eu tô até perdido agora. Chego morto. Que rosa. Foda, mano. Que coisa é. Ah, não. Então, vai até um par aqui. Um tiro, uma morte, ó. Nossa, errei. Carrega, carrega, carrega. Carrega, 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 carrega. Outro. Tá respondendo minha frente, hein? Olha aqui, ó. Olha a sequência do frente. Nossa, ia matar lindo. Ia matar lindamente. Morri quatro, morri quatro. Mas matei pouco. Embaixar aí. Batei. Aprende, ó. Nossa, que bola. Olha isso, velho. Esse hack aqui. Me trobe lá. Nossa, muito bom de sniper, ó. Aí, garotei, né? Garotei, né? Garotei, como diria meu amigo Gaudis. Ó, garoteado. Olha só a sequência do pente. Deixa eu ver se é 360, né? Nossa. Tô de hack. Mano, se falar que eu não tô de hack, menti. Vamos ver o guiteiro apelou ainda. 360, né? Quem viu? Quem viu esse 360 da final? Uma sequência do pente. Foi 360 pra ficar bonito no aqui. O cã e o... Rapaziada, achei ela bem forte. Tá bem bonitinha. Não é igual a Lox, mas... Não é igual a Lox, não é igual a Cosmo. Mas tá bonito, rapaziada. E essa menina de ferro é totalmente diferente. Então, deixa o like. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. Pra ajudar o guiteiro. Grata de coração. Tamo junto. Um abraço do guitão. E o que, rapaziada? É nóis. Valeu, MVP aí, ó. Novamente. É nóis. Fui, valeu. Mano.